Desenvolvendo soft skills ao longo do tempo. Então assim, conforme nós conversamos, até na aula anterior, eu previamente falei sobre esse assunto, nós temos as hard skills e as soft skills. São duas habilidades que você precisa se atentar para que você possa desenvolver. Então conforme nós conversamos, aqui as soft são habilidades comportamentais. E as hard skills são as habilidades técnicas. Então diante dessa junção, eu tenho um profissional de sucesso com suas habilidades devidamente desenvolvidas. Tá bom? Então você deve fazer, realizar um mapeamento dessas habilidades... Dessas habilidades... MAP... Para já apagar. Esse mapeamento, tá? Dessas habilidades para entender... Mapeamento. Para entender o que você possui, né? E o que você precisa desenvolver. Então diante dessas skills, dessas habilidades, você vai desenvolver o processo para se tornar um profissional capacitado, competente, com as habilidades necessárias para desenvolver as funções. Tá bom? Então você facilmente pode fazer o que? Você mesmo faz o mapeamento das competências. Então vamos supor, você está fazendo um curso, né? Então você ou já é um líder, né? Ou você deseja ser um líder. Então assim, você vai fazer o que? Habilidades de um líder. As competências que um líder precisa ter. Que é algo que nós vamos conversar bastante, certo? Então você pode fazer o que? Mapeamento o que? Comunicação. É... Relacionamento interpessoal. É... Ser estratégico. Ser inovador. É... Gerir pessoas. Gerir metas. Então, supor. Alguma dessas habilidades. Você vai fazer o que aqui? A... Análise. Por exemplo. Habilidade de se comunicar bem? Tenho. Relacionamento interpessoal? Tenho. Ser estratégico? Não. Inovador? Não. Gerir pessoas? Sim. Gerir métodos? Preciso aprender mais. Então o que é que isso significa? Diante desse mapeamento aqui, eu consigo entender quais são as habilidades que eu preciso desenvolver. que eu posso deixar aqui em vermelho. Né? Que eu preciso desenvolver. Que eu preciso melhorar para que eu possa ser um líder capacitado, um líder de sucesso, um líder realmente completo no desenvolvimento das suas atividades. Tá bom? Pronto. Certo? Aqui eu posso colocar no verdinho. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Já tenho, certo? Então, esse é um mapeamento de competências, de habilidades, que você pode realizar você mesmo para que você possa fazer esse mapeamento para entender o que você tem e o que você precisa desenvolver para se tornar um profissional de sucesso, um líder de sucesso, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui. Então, essa daqui são as questões das soft skills, tá bom? São as habilidades técnicas, ou seja, aqui tem um Excel, é mexer num... Deixa eu ver... É o Excel, é saber mexer nas ferramentas estratégicas. Isso aqui é o técnico, é o know-how, chegar lá e fazer. Aqui são as comportamentais, é o relacionamento interpessoal, certo? Lidar com pressão. Então, assim, quando você diz assim, não, professor, eu quero ser um profissional de sucesso, eu quero ser um gestor, um líder de sucesso. Então, isso é uma escolha que você fez. Então, diante dessa escolha, você precisa agora fazer esse mapeamento para entender quais são as habilidades que você precisa desenvolver. Por quê? Para que você realmente possa ser um profissional de sucesso, um gestor de sucesso. Então, se você fez essa escolha, então agora é o momento de fazer esse mapeamento. Para justamente chegar lá na frente, surge uma oportunidade para você ser um líder, para você ser um gestor, e você não desenvolveu as suas habilidades. E o mercado, ele não vai esperar você ir ali, atrás de um curso, fazer, para depois voltar, e aí você ganhar uma promoção. O mercado precisa e busca pessoas que já estejam preparadas para chegar e assumir uma posição. Então, vamos supor que surgiu agora uma vaga para a liderança em uma empresa na sua região. Você acha que a empresa vai esperar você fazer um curso, terminar, para depois fazer o processo seletivo? Não. Ela precisa naquele momento, ela vai fazer o processo naquele momento. Então, você pode acontecer de você perder oportunidade justamente pela ausência das habilidades. E hoje, na nossa era tão digitalizada, tão informatizada, a educação está aí na palma das suas mãos. É só você priorizar. Sair do Instagram, sair do Rio, sair dos videozinhos de dancinha, dos videozinhos engraçados, e focar no seu futuro. Focar na sua educação. Que é isso que vai proporcionar você ter um futuro de sucesso. Certo? Então, faça esse mapeamento aqui, que ele é bem simples, bem tranquilo de ser realizado, de ser feito. Só você fazer um mapeamento, por exemplo, competências e habilidades de um líder. Isso, isso, isso. O que é que eu já tenho? Isso, isso, isso. O que é que eu preciso desenvolver? Isso, isso, isso. E nisso, você monta um plano. Um plano para o quê? Fazer cursos, buscar desenvolver, aplicar isso no dia a dia. Certo? Próximamente com essa mais. Tá bom? Compartilha, você é o líder. Até já, já. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve! Tchau!